Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Minecraft UFC Medieval. E hoje, pra gente linda, estamos aqui no segundo dia de Minecraft UFC Primal, junto com a nossa husky siberiana. Pichama! E algumas coisas mudaram desde que eu saí. Bom, na real eu tava aqui, mas vocês não, né? É, ó, ó. Gente, meus amigos vêm morar aqui. Ó, o menino apu vai morar aqui. Vamos dar um tapão nele, vai. Tem! O menino apu vai morar aqui. Ai, eu caí, gente. E fora o menino apu que vai morar ali, aqui vai morar o mano deletinha. Delete? Oi. Oi, amigo, tudo bom? O que você quer? Tô mostrando pro povo que você vai morar perto. Ah, que legal, véi. Ó, inclusive, que skin medieval que é isso aí? A ideia é o creio. O que é isso, carai? É medieval, não na época dos romanos, do Kratos. Eu nem sei que época que se passa. Mas isso aí não é medieval também, não? Não, eu acho que a época do Kratos, eu acho que se passa numa época mais contemporânea, eu não sei. Ó, me tirou uma dúvida. Na época medieval, os caras lutam com o quê? Espada e faca, não é? O Kratos luta com o quê? Espada e faca. Espada e faca também. Então tá certo. O Kratos luta com uma espada com corrente. Ele taca corrente assim, quando ele puxa de volta. Mas no medieval também tem corrente, você pode fazer corrente se tu quiser. Ah, refuta aí, refuta aí, vai, refuta. Faz sentido, faz sentido. Eu refutei o maior de pé, galera. Não, mas quem tá fofa, vai. Ah, você viu aqui, a Maggie? Nossa, que horror. Eu vi, eu fiz o meu cachorrinho também. E você viu agora uma puta morando perto da gente, nossa velhinha vai estar completa agora. Sim, eu tô muito feliz, LG, a velhinha vai estar completa e eu vou fazer minha casinha agora, véi. Vou fazer agora a casinha. Cara, eu te juro que eu também estou indo fazer minha casa agora. Sério, vamos fazer tudo na casinha, eu quero ver crescer isso aqui. Não, vai ser da hora. Enfim, Delete, eu tô cheio de coisa pra fazer hoje, só vim passar pra dar um e mesmo. Eu vou ver seus itens, tá bom? Beleza, mas não rouba não, hein? Caraca, gente. Uh, isso aqui é legal. Ah, Delete, outro bagulho. Me dá uma machadada, vai. Deixa eu ver, por quê? Ah, uma só. Eita, tirou 10 de vida. É, mas é por causa que eu tô opando nível de resistência, daí eu levar a dona de player vai evoluir, entendeu? Quanto você tá? Vou fazer uma em você, tá bom? Viu, vai, vai dar um montão de XP, não dá? Tá, eu ganhei quase 30 pontos de combate, meu Deus. Falou, falou, vou lá, tchau. Até mais, véi, tamo junto. Enfim, gente, ó, eu tô pegando mais ou menos a média da distância da casa dele pra dele, e eu acho que minha casa tem que ser mais ou menos aqui. E aí, eu vou provavelmente tirar um pouco da grama dessa parte, e depois eu vou planar aqui, e daí, no final, eu arrumo tudo. Porém, pra começar, a gente tem que ter nossos itens básicos, né? Então, pega uma massa madeirinha aqui, fazer uma crafting table, e vamos fazer pelo menos dois baús. E na moral, gente, eu tô cheio de plano de como evoluir nesse modpack de forma rápida e fácil. O que que é isso aqui? Uhul, que legal. Ah, e eu vou aproveitar, eu vou pegar esses couros que eu tenho aqui, e eu acho que eu vou fazer uma armadura, porque, não sei, eu acho que pode ser uma ideia legal. Fazer um capacete e uma botinha. E, ó, eu até evolui de nível de criação fazendo isso. O que eu tava vendo aqui, é que é o seguinte, se eu tiver uma armadura de couro, ela me dá algumas resistentes e tudo mais, e também ela me dá bônus de experiência em lenhador, que eu já faço quebrar madeira, vou fazer isso agora, me dá agilidade, me dá habilidade de pescaria e fazendeiro, que agora eu não tô usando. Bom, eu coloquei aqui a pijama no modo guarda, que ela vai andar do meu lado, e nem se algum mob começar a me atacar, ela vai atacar junto, isso é bem legal. E eu tô dando uma olhada aqui, tem várias habilidades, né, de cachorro, mas eu não sei qual que eu posso evoluir. Bom, eu vou dar uma lida aqui e eu já volto. Tá bom, gente, seguinte, eu tava dando uma lida aqui nas habilidades que a gente pode colocar na pijama, e parece que com essa aqui, ela vai ganhar um inventário. Bom, eu coloquei todos os pontos nesse daqui, sem querer. Tomara que seja uma coisa boa. A parte legal é que agora eu tenho o Dog Inventory bem aqui perto. Bom, vamos ver como isso resulta no futuro, daí depois, se eu não gostar, eu pergunto pros ADM como que eu removo isso. Enfim, pijama, levanta que não vai pra batalha. Ah, não, não vai pegar madeira, batalha nada. Ah, que bonitinha, que bom. Beleza, eu criei um endpoint de casa aqui, e agora a gente tem que pegar madeira de espruce, que pra nossa sorte, literalmente, tem do lado da nossa casa. E agora eu, basicamente, vou sair andando, vou tentar derrotar tudo que for possível, quebrar um monte de madeira, e vamos testar se a gente consegue evoluir várias habilidades, enquanto a gente pega recursos pra fazer a nossa casa. Oi, oveia. Ah, e eu também, eu tô sem cama, então, se eu achar uma zoelha, ele vai ser bem bom. Uh, 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 uh. O que esse bicho faz aqui? Eu tinha visto ele outra vez, mas eu não mexi. Bom, ele tem 25 de vida. Eu quero saber o que ele dropa. Matei, matei. O que ele dropou? Nada. Ué? A parte boa é que eu liberei um montão de coisa, inclusive uma katana. Galera, eu aprendi a fazer katana de ferro. Gente, eu vou fazer uma katana. Eu vou aprender a fazer katana, não vai fazer uma katana, gente. Hoje. Ah, acho que aqui tá bom, vou começar a pegar madeira. Gente, eu botei a pijama pra atacar a vaquinha, mas pelo jeito ela não me dá nenhuma habilidade. Então eu vou deixar ela no modo guarda mesmo, e daí quando eu precisar, ela vai me defender. É bem bom matar essas pais aqui, essas tartarugas, por causa que eles dão dano e são difíceis de matar. Eu upo muito combate atacando eles. E resistência. Aí, ó, eu cheguei no nível 7 de resistência. Enfim, agora eu vou pegar um montão de madeira. Beleza, gente, voltamos aqui. Passou um tempinho, né? Eu quebrei madeira, até o machado vai ficar com 4 de durabilidade. E o tadinho do Delete já morreu 3 vezes, gente. Eu, por enquanto, não morri nenhuma, então tá bem. Mas eu não sei por que o coitadinho tá morrendo. Enfim, ó, gente, peguei um montão de coisa aqui, né? Eu vou ter que esquentar essas comidas tudo aqui e guardar essas madeiras também. Ah, e na real, eu também vou pegar 2 desse daqui, 4 desse daqui. Por causa que eu vou pegar um pouquinho de pedra que eu quero fazer mais um machado. Mas antes, deixa eu pôr aqui nossas comidinhas pra esquentar. Carvãozinho aqui. Senta aqui. E, ó, já que eu aputo ali, vamos aproveitar e vamos ver se ele deixa eu gastar nele esses 4 de durabilidade que falta. Menino Poo, menino Poo. Opa! E aí, LG, como é que você tá, meu querido? Bom? Ah, eu tô bom e você. Para, velho, que isso? Ah, foi o seguinte, meu machado tá com 3 de durabilidade agora. Deixa eu gastar em você pra upar combate. Calma, só calma, calma, eu preciso recuperar a minha vida. Calma. Tá bom, tá bom. Mano, sabe por quê? Sabe por que que eu deixo, LG? Por quê? Porque nesse modpack, tudo que você faz aumenta algum atributo ou resistência ou força ou alguma coisa. Então, bate, vai. Bate, que eu gosto, bate. Apu, deixa eu te contar, eu tô com... Ah, você tá vendo minha armadura, né? Essas duas peças de armadura que eu tô, elas fazem eu ganhar mais XP de agilidade quando eu tô correndo, eu ganho mais XP e quando eu quebro madeira, eu ganho mais XP. Tipo, eu ganho XP extra de lenhador. Tanto que teve algumas vezes que eu quebrei madeira e eu ganho uma madeira a mais, cara. Moço, ou ele já mais... Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Boa, calma, espera, eu comendo. Já quebrou o machado. Já reparou que a habilidade que a gente mais tem é a habilidade de agilidade, né? Eu chego 16.97, eu tenho quase 17 níveis. Se eu dar uma corridinha aqui, já upa, eu acho, até. Então, eu tô com 13, LG. Eu tô com 13 de agilidade. E sabe qual que é o meu segundo que já tá quase passando agilidade? Qual? Fazendeiro, mano. Olha só, eu fiz umas plantações aqui e enquanto elas estarem crescendo, eu tô ganhando ponto de fazendeiro. Cara, e essa planta aqui cresce muito rápido, né? É, mano. Então, tipo assim, eu tô literalmente formando ponto de fazendeiro aqui muito rápido. Sem contar que lá embaixo também tem plantação, ou seja, eu tô farmando muito, o cara quebrou o modpack no primeiro dia. Apu, eu, pelo contrário, eu estou farmando bastante linhador. Eu tô quase no nível 10. Ô, brabo, velho. Mas será que dropa mais madeira daí? Já tá dropando. Eu vou pegar mais um packzinho de madeira e depois eu vou ruxar, sabe por quê? Eu quero muito mineração, porque eu tô pensando, se ele dropa madeira em dobro, o que garante que ele não vai dropar diamantes em dobro? Ou até lenderita? Caraca, velho. Ô, genial, LG. Eu também acho que vai, velho. Real, acho que vai mesmo. Nossa. Ô, pensando bem. O ideal seria upar a mineração pra quando for minerar nederita, dropar mais de um. Aí, tipo, já vale muito a pena, entendeu? Porque nederita é muito raro, velho. Exatamente, menino. Pô, você tá inteligente. Mudando de assunto, você tem algumas pedrinhas aí sobrando? Você não quer gastar seu machado, não, velho? Já quebrei, tu. Já quebrou? Ô, louco. Você tá bobeando, eu fui te batendo quando você bobeava. Você não tem pedra, não? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada, LG. Pô, você tá muito... Ah, pô, eu vou ter que te treinar, né? Mais tarde nós conversamos sobre isso. Eu vou te treinar, menino. Você tá fraca. Você tá fraca, pô. Eu não tenho ódio, me falta ódio, LG. Relaxa. Ah, pô, sabe minha skin, né? É o deus da guerra, minha skin. Relaxa. É, então, não. É por isso que eu tô confiante. É, esse é ele. E, gente, eu tava falando ali com o apoio, quando eu voltei pra cá, eu percebi uma coisa clicando no meu cachorrinho. É que eu tenho alguns itens aqui com ele. Eu tenho um pokémai de strawberry, eu tenho uma madeira aqui, eu tenho cogumelo, eu tenho gelo. Eu literalmente tenho gelo. Tenho couro, pena, carne, mudas e sementes. A pijama pegou tudo isso aqui pra gente, quando a gente não tava perto. Enfim, eu vou pegar mais um pouco de madeira, porque eu vou precisar fazer muito slab, slab extremamente caro. Vou aproveitar também, eu vou pegar umas pedrinhas só pra fazer umas ferramentas... Oi? Tá bom. Ah, mas eu quebrei um montão e só dropou duas? Como assim? Ué? Vocês viram, né? Eu quebrei um montão e só dropou duas. Tá de boa, elas vão crescer de novo, daí eu pego. Enfim, gente, ó, tem um minério aqui estranho, é um copper ore, legal, bem da hora. Eu vou pegar um pouquinho de pedra mais madeira, porque como eu tava falando pra vocês, a nossa construção, ela vai usar muita trapdoor de pinheiro. E o problema disso é que basicamente é muito caro fazer esses itens. Tá, peraí, vamos quebrar primeiro os de cima e depois vamos descendo quebrando. Ah, agora dropou. Vou ver se consigo usar a rena de açúcar depois pra gente poder formar um pouco de nível de fazendeiro também. Opa, tudo bom? Ó, gente, eu ganhei mais um coração. Legal. O porquê eu não entendo, mas eu ganhei mais um coração. Vou tirar a armadura pra não quebrar meu negócio. Aê, boa. E a nossa doguinha pegou pra nós. Ah, veio pra casca, né, que eu não peguei. Enfim, eu acho que mais umas cinco árvores dá e daí depois a gente vai atrás do próximo recurso da nossa casa. Uou! Eu desbloqueei Wooden Battle Wax, muitas coisas. Mano, não quero nem ver, é muita coisa, tô com preguiça. mais um dia normal na minha vida aqui de lenhador. Eu acho que eu vou pra nível 11 agora, vamos ver. Falei? Bom, eu acho que essa quantia já tá boa. E parece que eu também aprendi a plantar mudas, né? Ah, ainda não. Cara, esse é o melhor mob pra farmar habilidade. Enfim, agora a gente vai pra casa, vamos dar uma organizadinha nos itens e daí a gente vai ver o que a gente pode fazer pra pegar o resto dos itens da nossa casa. Ah, na real, eu vou plantar as canadas de açúcar aqui também pra ganhar uma XPzinha, né? Aí, ó. Aí, conforme for crescendo, a gente vai ganhando mais. Bom, deixa eu botar essas madeiras aqui, vou deixar só um pouquinho no meu inventário, quase nada, pra caso eu precise. E agora o item que nós vamos farmar é pedra. Então eu já vou até fazer outra picareta aqui porque ela tem que farmar mesmo agora. Pelo que eu sei, a gente vai precisar de mais ou menos seis packs de pedra. E a maioria delas vai acabar virando pedra lisa, então eu vou precisar tanto de carvão quanto de pedra. Na real, eu posso pegar até mais madeira pra fazer carvão vegetal. né? A gente vê na hora depois. Enfim, pegar pedra é uma coisa extremamente chata. Então, a gente volta daqui a pouquinho. Pijama, você pode ficar em casa que você tá livre dessa chatice aqui que vai ficar pegando pedra. Tá, tá, tá libertada. Gente, pega umas pedra aqui e, bom, eu vou ler um pouco minha mineração. Agora, meu nível de mineração tá nível 10.27. Legal, né? E eu peguei cinco packs e um pouquinho de pedra pra fazer na nossa casa. E agora, eu vou fazer mais uma fornalha, não, vou fazer mais duas fornalhas. Colocar elas aqui. Na primeira, eu vou esquentar um pouquinho de comida, obviamente. E agora, eu vou esquentar um montão de pedra porque eu vou precisar. Tipo, nessa construção, eu vou utilizar mais ou menos dois packs e um pouquinho de stone brick e mais ou menos 50 escadas de stone brick. Então, tipo, vai pedra. E eu tava até pensando em fazer um cortador de pedra pra acabar facilitando a nossa vida. O rolê é que, pra fazer ele, eu preciso de uma única barra de ferro. E eu não sei se eu vou ter. Na real, eu sei que eu não vou ter. Bom, já que tá esquentando aqui, deixa eu rapidinho descer numa mina só ver se eu acho um único ferro. Bom, eu lembro que eu tava minerando por aqui em outro momento. Ia ter um buraco aqui. Ah, aqui, ó. E tinha uma caverninha aqui. E ninguém explorou ela. Nossa, lá tem muito carvão, né? Isso é bom pra caramba. Tá, tem uns ferros aqui, vamos pegar eles. Gente, tô vendo aqui o ferro da machispesona, hein? Oxe, eu encontrei um tesouro. Uma pipita de ferro. Legal. tá, ó. Bom, a nossa comida esquentou, colocar mais pedrinha aqui. Na real, eu vou colocar os ferrinhos pra esquentar. E agora, basicamente, eu só vou esquentar todas as pedras e vou esperar um tempão. Então, daqui a pouco eu volto. Gente, voltei, tô muito feliz e eu vou mostrar pra vocês o porquê. Bom, agora nesse momento vocês veem na minha tela toda. Hoje, no dia que eu tô gravando, olha a hora que são agora, sete horas da noite. Hoje é o dia que saiu o último episódio da primeira temporada e a gente tá no em alta. Galera, eu não vou pro em alta desde dezembro, desde o Minecraft que eu te mato. Eu tô muito feliz que a gente tá no em alta. Então, de verdade, muito obrigado pelo apoio, pela consideração e pelo número gigantesco de like nos vídeos. Vocês gostaram mesmo, então, obrigado. Tô tímido aqui. Outra coisa que é muito importante é que agora a gente pode fazer é que agora se eu pegar uma linha, colocar a linha aqui com o graveto pra cá, eu faço esse handle que se eu vier pra cá, eu faço uma katana. Legal. Que da hora. E outra coisa que nós vamos fazer também é passar cortador de pedra porque com ele eu ia colocar cortador de pedra aqui pra gente poder fazer os blocos, porém, eu tenho que ter nível 10 de construção e eu não tenho. Eu não sabia definitivamente disso. Então, vamos graftar aqui na mão o Stone Brick mesmo. Deu 4 packs. Vamos fazer 48 escadas, mais ou menos, vamos fazer de mais ou menos uns 2 packs e 5 desse daqui. Uns 2 packs e 5 de Stone Brick assim. Vamos precisar de um pouquinho de slab também. Vamos precisar de corrente e também vamos precisar de um pouquinho de lampião. Já fizemos aqui. murim de pedra e escada de pedra lisa. Bom, também vou pegar um pouco das madeiras aqui pra fazer os itens. Vou precisar de 4 assalpão desse, 30 desse outro, alguma dessas escadas, umas cerquinhas aqui também seria a banda, uma portinhola também seria top, plaquinha, e por último, mas não menos importante, vamos precisar de escadas. Mais do que isso. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, você sobrou, vai pra lá. Tá, e agora que a gente tem um item, é só a gente vir construir a nossa casa. Então, vamos lá de timelapse. e aí Amém. 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 Mãe, sabe o que vou fazer? Eu vou pegar lápis lazuli aqui para ver se dá XP extra. Lápis lazuli redstone. Cara, eu tô no lugarzinho aqui muito bom, velho. Mano, eu também consigo minerar em veia, velho. Agora que eu pensei atenção. Tem meio que uma estamina, né? É. É uma estamina. Olha que da hora, velho. Nossa, muito top. Sim, aí você cansa e você não consegue minerar mais, assim. É mó legal, velho. Tá, eu vi uma caverninha aqui. Eu vou explorar ela, gente, pra ver no que dá. Boa, vai explorando, vai explorando. Eu vou fazer a rápida nos minérios aqui, velho. Ah, eu vou pegar uns feia aqui, bolsar esse vein miner aqui tunado. Eu não trouxe madeira pra fazer tocha, velho. Que droga. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu ver se eu acho aí o lugar. O que é isso aqui, velho? Zinc? Eu não posso pegar zinc, não, velho. É que você não é zinca. Quem tá aqui? Sou eu, sou eu. Oi! Cadê o apu? Aqui, ó. Eu tô aqui em cima do spawner, mano. Cuidado aí, cuidado que tá nascendo o bicho mesmo iluminado aí, apu. Não, relaxa, mano. Ah, você me respeita, velho. Eu tenho 15 de resistência, Adelete. Eu sou um cara resistente, entendeu? Cadê a minha... Achei diamante! Achei diamante! Qual foi? Você acabou de... Gente, gente, eu achei diamante, gente. Sério? Achei! Eu vou pegar. Caraca, velho. Caraca, tá muito alto isso, então, velho. Caracas! Olha aí, gente, aqui, ó. Pega a metadinha pra você aí, mano. Pô, valeu, apu. Valeu, velho. Caramba. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar pra ver quanto de despedida de mineração dá um único diamante. Pera aí. Um diamante. Gente, um diamante dá 38 de mineração. Um único. Caraca, velho. Não vou morar no mesmo. Mano, alguém largou... Alguém largou uma crafting table aqui, mano. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pequena diamante pra mim também, caras. Eu acho que eu já consigo usar ela. Deixa eu ver aqui. Ah, eu consigo. Uh, mas não vou usar, não. Eu achei diamante e eu acho que alguém deixou passar. Não sei por quê. Só que só diz que eu quebrei o lado porque tem lava. Nossa, quase que cai na lava o diamante. Cara, eu acho que o ideal seria a gente focar em tentar encontrar uma caverna, velho. Tipo, uma mina abandonada. Seria top demais. Uh, uma mina abandonada. Seria bem bom, hein. Ô, galera, é o seguinte. Acabou de quebrar minha picareta aqui. Alguém tem uma picareta reserva? Opa, eu tenho. Quem que tá aqui? Ó, eu tô no spawner. Eu tô cinco blocos indo em você, cara, pra cima. Deixa eu te dar porque eu tenho uma de ferro novinha que eu não vou usar. Eu vou usar de diamante agora. Aqui, ó. Uh, uma sereia. Como uma del... Eita, porra. Eita. Esse aí que é da... Esse aí que é da item. Pode pegar dele, então. Se ele quer tanto dar os itens, então beleza. Eu uso a minha aqui, tá? Sem equilíbrio. Ó, pode ficar estende a caverna, mano. Vamos pra cá, vamos pra cá. Galera, aconteceu uma coisa horrível. Eu morri. Eu achei que eu não ia morrer nesse modpack, mas eu morri. Eu morri pra lá, mano. É que como eu tô com a resistência baixa, eu morri mais rápido que no Minecraft normal. Mas, gente, não vou sair de uma morte. Eu vou ficar nessa. Eu vou pegar meus itens e vai dar tudo certo. Quando a gente vai chegando, eu volto a gravar. Gente, seguinte. Tô chegando nos meus itens. Tô triste. Eu, em real, não queria mesmo ter morrido. Eu queria passar modpack todo sem morrer. Mas, uma vez só. Pra aprender a parar de ser bobo. E agora vai dar... Agora vai se esforçar e vai dar tudo certo. Peraí que eu vou pedir auxílio dos meninos aqui, já que eu tô aqui. Eles podem me auxiliar a chegar nos meus itens. Ô, Apu. Oi. Eu tô aqui, mas eu preciso de uma ajudinha pra chegar nos meus itens, cara. Onde você tá, LG? Ah, não sei dizer. Tá em cima? Eu acho que eu vou estar naquela parte que eu já tinha morrido. Um pouquinho pra baixo, sabe? Aqui, ó. Calma, eu tô te vendo. Olha, eu aqui, ó. Vai. Me leva até o estrago. Me leva até a área triste. Agora, aqui, ó. Aqui, ó, menino. Seu gênio. Nossa, eu sou uma gatão, né? Ui. Gente, sai de perto. Isso que é um momento muito íntimo. Sai de perto, gente. É muito íntimo esse momento. Tá bom, mas vocês podem ver, vai. E... Foi. Oi, gente, ó. Ué, mas esse cadáver aqui... Gente, rapidinho. Olha pra trás rapidinho. Aconteceu nada, aconteceu nada, gente. Aconteceu nada. Tá bom. Aconteceu nada. Eu tinha seis diamantes. Quem pegou um diamante meu? Não peguei nada. Vida, foi tudo. Devolve. Foi a porra. Devolve, vida. Eu tenho onze diamantes. Foi o que eu tava desde o início. Eu juro que eu tenho onze. Eu tenho um diamante. Vocês vão... Tá, então os dois mandando print de inventário. Os dois mandando print de inventário. Bora. Eu compartilho tela. Print da panipan pra manipular. Tá, seguinte. Vai resolver de uma forma justa os dois. Cada um me dá um. Ué? Ah, sei lá. Olha, eu sou... Não, eu tô brincando. Por mais que eu não tinha... Por mais que eu não tinha te roubado. Cara, tu foi generoso. Eu vou te dar um presente. Toma aqui. O cara, devolveu o barco aí. Esse daí é bom nas trocas, hein, mano. Esse aí é próprio. Alguém me dá uma picareta aí, eu já quebrei. Eu, eu, tô, tô. Olha dentro. O quê? Olha isso. Não vou pegar nada. Uou, pera, ninguém pega. Não pega, não pega. Aparece armadilha. Ajuda, 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 ajuda. Não, deixa ela me bater na rua. Sai, mimica. Eu sou o Lajosa Sensei. Bota, 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 LG. Boa. O que ela dropou? Aqui, ó, mano. Uhuh. O que ela dropou, LG? Um espinhos firme. É um bagulho de pé. Caraca, deixa eu dar uma olhada. Bota ele aí, bota, equipa ele aí. Oh, caraca, que da hora. Mano, você tem que cortar as unhas às vezes, LG. É bom cortar as unhas. Oh, oh, oh. Apu, me dá um tapinha com a mão. Hum, eu não fui pra trás, né? Só agora você vai. Caraca, ele gnogue no back. Uhum. Mas, sinceramente, eu não vejo isso como vantagem, não. Que é pra tu? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você tem noção que, tipo, se tiver um creeper do seu lado, se não tiver gnogue back, você morre, né? Você tem que clicar naquele negocinho de bolinho lá na esquerda perto da sua cabeça. Daí você desce tudo o negócio, daí no último slot de baixo. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Meu Deus, é um boss. Pera, vamos tentar atrapalhar ele, calma. Apu, você... Cava um túnel. Cava um túnel. Aqui. Espera, espera. Calma, 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 calma. Não bate nele, não. Não bate nele, não. Calma. Vai lá, LG. Não se mexe, pera. Você não se mexe, tá bom, Apu? Ele só voltou e me deu um hit sem nenhum motivo. Eu tô de boa aqui, LG, acho que eu mato... Mano, eu dou um coração de vida. Eu vou ficar uma semana pra matar ele, mas eu mato, LG. O nome dele é Guga, o tal do... Ô, gente. Tá doido. Gente, 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 se puder, tampa aquela lava que tinha perto do meu corpo, por favor. Tampa aquela lava. Mano, calma aí que quebrou, quebrou, quebrou minha espada. Deixa eu fazer uma espada nova. Calma aí, eu tô batendo nele aqui também, ó. Deixa eu pegar, eu vou pegar, vou pegar. Eu vou aqui. Mataram ele? Durabilidade 5. Caraca, velho, que isso tá insano. Consegui fazer uma picareta, uns bagulho aqui. Tô chegando perto dos meus itens agora, tipo... Gente, cheguei mais ou menos na coordenada dos meus itens. Agora, na teoria, eu tenho que cavar pra baixo e chegar lá. Por favor, que dê certo. Não acredito que eu tive o azar, um dos bosses mais fortes do jogo, logo de cara, e morrer pra ele. Sério, isso é muito surreal. Difícil, galera. Eu não queria morrer, mas morri assim já. Eu tenho que ficar forte, eu tenho que ficar forte. Tadakai. Enfim, ó o Apu ali, estamos chegando. Deixa eu voltar lá dos meninos e vou pegar nossos ríferes. Gente, tô chegando, se você lá pra cima, vocês me acham. Onde você tá, LG? Apu, Apu. Olha, abre o inventário do... Abre o inventário do LG. Não vai ninguém mexer em meus itens, não, hein? Não, não vou mexer, não. Não vou mexer, não. Imagina. Aí, boa. Recuprei meus itens. Qual é desse escudo aí, Apu? Deixa eu ver. Lá, Jota. Eu quero que o senhor tente me bater com esse novo escudo. Vai. Ah, tô com medo. Eu vou morrer? Não, você não vai morrer. Calma, vai. Peraí, peraí, peraí. Já sei como ganhar ponto de defesa. Bora, galera. Treina aí. Treina, vai. É isso que eu tô falando, vai. Vem, vem. Vem comigo, vem, vem comigo. Pode vir, monstro. Vem treinando, vem treinando. Vem tranquilo. Tá gastando o escudo? Tá, tá gastando o escudo. Mas bem pouquinho. A espada da LG tá gastando o escudo. Não gasta o escudo dele, não. Bora ficar famando aqui, meu filho. Calma aí, calma aí, calma aí, vida. Calma aí, calma aí. Lê isso, LG. Google tal do dentista doido. Spiket Tower Shield. Hã? Durabilidade 5, incomum. Caraca, mano. Pensei. O senhor que estava me treinando agora tem a arma perfeita. Caraca, hein? Essa é a... Apu. Eu pensei, eu pensei. Apu, eu pensei. O sensei pensou. Faz um armor stand, coloca o shield no armor stand e os dois podem ficar batendo e treinando. Fica genial, mano. Boa, depois a gente vai fazer esse teste. Sei lá, Jota. Tá, enfim. Vambora, vamos seguir minerando? Vamos, falta muito ainda. LG, LG. Oi, mina Apu. Olha o que a gente acabou de encontrar, mano. Uma mina abandonada. Finalmente, depois de tantos blocos, Apu. Meu Deus. É, só toma cuidado que eu não tenho... Eu não tenho espada, velho. Você tem algum item aí? Você quer fazer uma... Faz uma katana pra mim? Crafting table, Apu. Aparece o crafting table aí. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Você é um discípulo digno. Você finalmente evoluiu ao ponto de ter a sua própria katana. Vamos craftar aqui a sua katana de discípulo que evoluiu. Oh, give me, give me, sensei. Peraí, que eu acho... Passe para a minha katana. Fazer pra mim também, velho. Eu também quero. Eu preciso de dois ferros derretidos. Ah, não. Véi. É tão difícil assim ter uma katana nessa série, meu Deus. Aqui, LG. Você precisa disso aqui, toma e tal, velho. Pô, consegui uma katana aqui também, velho. Peraí, você tá usando uma katana sem ser meu discípulo. Que história é essa? A sua é maldiçoada. Pode ter certeza. É a maldiçoada. A minha é do 14. A sua é do 14. Dá dano negativo. Sei que toma dano. Menina, Apu. Agora vai a sua katana, que é um trato de graduação. Agora você tá na segunda fase dos ninjas samurais fofos bolinhos 1, 2, 3. Ninja samurais fofo, beleza. Aí é, bom proveito. Lá, Jota, tá cheio de minério aqui, mano. Mas o que mais me interessa nessa mina abandonada é o looting. Vamos tentar encontrar uns baúzinhos aí, velho. Aqui ia ser bom demais. E também se a gente achar uns spawners, marque as coordenadas dele urgente, menino Poo. Beleza, mano. Menino Poo, achei spawner. Boa, garotinho. Já salva aí as coordenadas certinho que a gente pode voltar e fazer uma farm, mano. Eu vou salvar bem pertinho porque não dá pra eu entrar ali, né? Ah, tem aranha aqui, LG. Verdinho de veneno e salve aí. Não pode matar sozinho. Você tem a katana, pô. Agora você consegue. Achei um baú. Ah, não tem nada. Uh, achei outro baú. Aê, achei item bom. Achei uma garra de escavação. Já vejo o que é. Um livro de espinhos 3, que é um pouco interessante. E uma moeda do dragão. Eu acho que eu não vou levar moeda do dragão, não. Ou vou? Ah, eu vou. Vai, só pra ser curioso. Gente, eu consegui uma garra que aumenta a minha velocidade de mineração. Só que tem um probleminha. É, eu tô com... Eu não tô com pouca vida. Minha vida tá cheia, mas eu não tenho mais comida. O que eu achei? Eu achei um boss. Meu jota. Ai, meu Deus. Mano, eu achei uma coisa muito estranha, na moral, velho. Vem aqui. Vocês têm que vir comigo. Eu preciso da ajuda de vocês dois. Pelo amor de Deus. Eu preciso da ajuda de vocês dois agora. Sério. Sabe onde ele tá? Ou você tem que passar as coordenadas. A gente tá muito longe. Tá, ó. Eu tô em menos 1779, menos 259. Que? Peraí que eu vou marcar um e-point. Mano, eu vou tentar usar o meu escudo contra ele, velho. Será que dá certo? Apo, fala de não para as coordenadas. Você tá 50 blocos de distância, tu é net sarva. Tô esperando vocês. Eu achei dois diamantes. Uh, acho que eu botou um item bom. Olha aqui. Olha pra tuas costas, LG. Olha aqui. Meu Deus. Eu tô vendo, mas eu não quero mexer com ele, não. Vem pra cá, LG, me ajuda. Calma, calma. Eu tô pegando nosso item raro aqui. Me deixa. Mano, que bicho desgraçado. É um stray, mano. Aqui, acho que eu achei uma treta. Acho que eu consigo matar ele. Vai demorar, mas eu consigo. Calma aí. Tá trampado. Ele tá mirando em ti, eu vou matar. Relaxa. Tá. Tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Eu acho que eu tô batendo nele também pra te ajudar. Ele tá igual, LG. Calma aí, calma aí. Surpreendeu ele aí. Aí, boa. Agora ele tá preso. Boa. Eu consegui acertar ele daqui. Vamos continuar. Aê, boa, pô. Bora. Eu consegui nessa. Ó, a vida dele já começou. Parei, parei esse número, hein. Ai, ai, ai. É isso aí, isso aí, isso aí. É muito forte, vida. Mas pouco se... Vou matar ele. Vou matar ele. O sensei tá no ataque. O sensei tá on. Ó, mais uma. Ih, sensei. Uuuuh. Mano, ele droppou a armadura aí, LG. Olha isso. Uuuuh. Ok, ele droppou um arco com chama e armadura de pedra, né? Uuuuh. É isso? Mano, eu peguei o petrolau do Nevero Player. Apu, ó. Esse item está encantado e melhorado pelo 13. Ó, ele tem um... Ocult, é verso um 3, que eu não sei o que que é. Não, ele tem proteção 6, Apu. E rebound 5. É um item épico. Apu, a gente tem que fazer alguma coisa pra gente evoluir a ponto de usar ele. E esse escudo aqui? Mano, com certeza. Deixa eu te mostrar uma parada que eu acho que você nem percebeu. Tenta me levar a pedra na mão. Ué, o senhor também está indo? Não, é porque você está usando essa luva aí, LG. Ah, caraca, isso é legal. Você, não sei se você reparou, mas a sua luva, ela aumenta o level de mineração. Ou seja, se você puder minerar diamante, agora você pode nem derrita. Ah, é? Caraca, eu achei que ela só fazia minerar mais rápido. Nossa, eu tô pensando nela. Uuu, Apu, qual é? Tem dois bolsos aqui. Tenta pegar essas nem tag, eu acho que é uma boa, cara. Boa. E esse livro de infinidade eu vou levar, porque eu tenho um livro de espinhos e eu acho que o de infinidade é mais importante. Galera, tô aqui com o meu discípulo, Lajota-sensei, Ipuzito, os players, mineramos à vontade. Tamo bem e vamos dividir os itens agora, né, Pupu? Mano, vamos dividir. E eu acho que vai ser justo, porque tem muito item interessante, sem contar que tem muito minério, olha isso. Eu nem coloquei os que eu peguei ainda. Então, é exatamente o que eu tô falando, só os meus já tem tudo isso aí. Peraí, deixa eu fazer melhor. Mano, olha o tanto de recurso que a gente conseguiu, o tanto de item boladaço, olha isso, véi. Isso que a gente ainda é noob na mineração, nem item bom a gente tem ainda, hein, Apu? É verdade, tem tudo isso ainda. Mas enfim, vamos lá, vamos começar a divisão então. Eu acho que é mais justo a gente começar pelos itens boladão. Então, assim, ó, eu acho que como eu sou discípulo e estou aprendendo, eu deveria escolher o primeiro item. Tá bom, vai, você tá aprendendo muito rápido, você dá muito orgulho pro seu sensei, pode escolher, Apu. Mano, eu acho que eu vou pegar o escudo, afinal de contas, é um item que eu achei muito bom e ele vai me ajudar bastante, LG. Ah, ele é um item bom, eu vou querer o selo especial, por causa que com ele eu posso voltar pra minha casa quando eu quiser e eu acho isso muito útil. Ah, boa, tá, deixa eu ver... Pô, não sei se você reparou, mas o colar de aranha, ele tem um dono, eu não posso pegar ele, LG. Então, deixa eu ver o que dá. Deixa eu ver, será que acontece alguma coisa? LG, você amaldiçoou o item, LG. Isso que eu ia tentar vender ele pra alguém, acho que não vai dar mais, não. Mano, eu vou pegar então, deixa eu ver, só ia. Eu acho que eu vou, cara, eu vou pegar então o peitoral, LG, sinceramente, mano. Sério mesmo? Eu posso ficar com a garrinha da escavação então? Pode, pode, pode pegar. Eu vou pegar, acho que ela é muito fofa, gente. A gente que pilantra, ele não pegou o colar de aranha só porque eu não posso. Ele é garantia que eu vou pegar já, ué. Mano, eu vou pegar então, LG, a sela de cavalo, porque eu sou um cavaleiro medieval, eu quero a sela. Então eu vou pegar o melhor de todos, tá? Uma flecha de lente, brincadeira, eu vou pegar o colar. Imagina. Já que eu peguei a sela, eu vou pegar a armadura também, afinal de contas, né? Mais do que justo, né? Ô, Apu, eu vou dar uma sugestão aqui, ver se você gosta da ideia. E se a gente pegasse o arco e o livro e trabalhasse juntos no futuro pra melhorar eles, evoluir e assim a gente poder fazer a nossa área de treinamento? O que tu acha? Boa, mano. Achei ótima ideia, velho. Pode pegar eles dois aí, LG? E bora dividir o seguinte? Como eu já peguei o peitoral de ferro, pega o peitoral de ouro. Eu vou pegar a botinha de ouro pra mim. Beleza. Pega um Dragon Coin, eu peguei o outro. Isso, vamos dividir agora os minérios e a meia-mei, entendeu? É, meia-mei, meia-mei. E uma pra cada um também. GG, fechou todas. Fechou, então. Vou pegar a metade de tudo aqui, ó. Peguei a metade de diamante. Vou pegar dois packs e metade daquele ali do de ferro. E é isso aí, meu amigo. Estamos cheios dos minérios, cheios dos itens lendários. Ah, Apu, eu não vou mentir, não. Essa alina que a gente fez logo no começo foi mais do que boa. Foi ótima. Foi mais do que boa. Sem contar ele, Jake, nesse meio tempo, a gente aumentou um monte as skills. Eu já estou com 20 de resistência quase, mineração 25. Mano, eu sou incompleto guerreiro. Você realmente se tornou um verdadeiro ninja bolinho, fofinho, salgadinho, 1, 2, 3. É isso. Agora, Apu, a coisa que eu acho mais estranha é que, tipo, isso aqui foi depois eu construí minha casa, mas a minha casa não está ali ainda. Calma, gente, voltou no tempo. Que isso? Isso é meio estranho, né? Eu acho que eu tenho que construir ela, pô. É, eu acho. Eu vou lá, eu vou lá. Galera, seguinte. Depois de muito tempo, agora já é 1 da manhã. Eu finalmente terminei minha casa. Então, ó, eu vou aparecer aqui agora. Eu vou estar de pijama, então não julgaram, ok? É o seguinte. Oi, oi, eu estou de pijama. Galera, é o seguinte, mano. É 1 da manhã. Eu finalmente terminei de fazer minha casa. Está muito legal, eu gostei muito. E eu fiz questão de mostrar ainda hoje e não esperar amanhã para mostrar para vocês. Porque eu quero que vocês peguem a emoção da agora. Então, quem gostou do vídeo, por favor, deixa o gostei para ajudar o Mano Lajota, mano. Eu estou muito empolgado em trazer os vídeos agora todos os dias e tudo mais. Então, deixa o gostei para me apoiar nisso aí. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo os vídeos, gostando, comentando, se inscrevendo, mandando para algum amigo. Significa para caramba para mim. E essa semana eu vou tentar trazer vídeos muito épicos. Eu estou planejando uns vídeos bem legais. Enfim, espero que gostem da minha casa. E esse foi o resultado. E esse é o resultado da nossa primeira casinha inicial medieval. Aqui no Minecraft UFC medieval, obviamente. Obviamente, eu ainda quero ter uma casa maior. Essa é a minha primeira casa. Eu tenho muitos planos, eu não quero falar tudo ainda, mas estou cheio de plano bem legal. Eu tenho que fazer minhas farm de habilidade, que vai envolver construção. Estou cheio dessa. O Sensei Lajota está cheio dos planos, galera. Enfim, fiz um caminho extremamente básico, que só para a gente ter uma noção de como vai ficar. E, mano, está bem da hora a nossa casa. Eu gostei bastante. Entrando nela aqui, já tem a pijama aqui fofinha sentada. Tem os nossos dois baús, tem as fornalhinhas, tem a cama. Está tudo bem simplinho. Eu vou fazer um segundo andar depois certinho. Tem as escadas aqui, tem espaço para fazer. Vai ficar da hora. E a gente vai ter mais espaço para itens. Porém, isso vai ficar para outra hora. Porque agora é uma da manhã e eu preciso mimir. Então, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. Ui. Oba.